E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que é de um unboxing. Se trata de um playmat que eu comprei na Shopee. Pra quem não sabe, um playmat é um tapete pra jogar card game. Muito parecido com esse mousepad que serve de cenário aí nos vídeos que eu gravo pra vocês, né? Esse do dragão aí. Só que o playmat tem a finalidade específica de servir de apoio pra você jogar os card games. Pra não amassar a carta, não sujar, não arranhar o sleeve. Então é mais um cuidado que a gente tem aí pra conservar as cartas que a gente usa e os produtos que a gente compra, né? Na maioria das vezes não são tão baratos. Pra quem joga card games sabe que cada vez mais esses produtos tem ficado caro. E também organizar a forma como a gente joga. Aí é uma mensagenzinha da loja que eu comprei lá na Shopee, né? Diz aí, seu mousepad gamer playmat chegou. Aí tem o nome da loja, né? Sublima Kiel. Eu vou deixar o link dessa loja deles aí na descrição do vídeo pra quem se interessar. No anúncio lá dos playmat, né? Ele já tem algumas pré-definições. E tem uma opção lá que você escolhe pra você mesmo enviar sua imagem. E essa imagem aí foi eu que enviei pra ele. Ele é editor, colocou aí no formato do playmat, né? Tem uma resolução específica que a imagem precisa tá pra ela sair numa boa qualidade no playmat. E eu pedi pra ele colocar esse nome do Yu-Gi-Oh! também, né? Aí lá na parte de baixo pra ficar um negócio mais voltado pra Yu-Gi-Oh! Porque pra quem não percebeu aí o playmat é do Berserk, né? Um mangá que eu gosto muito, que eu acompanho há muito tempo e sou muito fã. Então eu acho que vai ficar muito legal aí pra jogar o card game que eu jogo, né? Atualmente que é o Yu-Gi-Oh! Vai ficar muito legal pra jogar aí em cima. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É mais um unboxing e uma recomendação da loja. Eu passei muito tempo pra achar uma loja que fizesse um playmat que é de qualidade, a um preço bom e que não ficasse com o frete tão alto aqui pra região onde eu moro, né? Que eu moro na Paraíba. E como vocês estão vendo aí, o material é muito bom. Ele só veio com alguns vincos, né? Mas isso aí é porque a dobra do envio, ele não veio naquele tubinho. Veio só enrolado mesmo. Mas isso aí com o tempo sai, beleza? Então é isso, galera. Um vídeo curtinho aqui pra vocês. Espero que eu possa ter ajudado com essa recomendação. Pra quem assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu tô sempre trazendo conteúdo aqui de card game também, pessoal. Que é um dos meus hobbies favoritos, né? É jogar card game. E espero que vocês tenham gostado. E acompanha aí que eu sempre tô trazendo alguma novidade. Valeu, falou e até o próximo vídeo.